O tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, afirmou à Polícia Federal que entregou parte do dinheiro obtido com a venda ilegal de joias ao próprio ex-presidente durante viagem oficial a Nova Iorque, nos Estados Unidos. Os valores foram entregues em espécie em setembro de 2022, segundo o militar. A informação é da coluna de Gorgadelha no Metrópolis. Cid relatou que o dinheiro foi dado a Bolsonaro durante a viagem em que o então presidente fez seu último discurso como mandatário na Assembleia Geral da ONU. Ele ainda contou que os relógios recebidos de presente foram vendidos por cerca de 68 mil dólares, cerca de 370 mil reais na cotação atual. O valor da venda do item foi depositado inicialmente na conta do pai dele, o general da reserva Mauro Lourena Cid, que comandava o escritório da Apex, em Miami, à época. Seu pai então teria sacado o dinheiro de forma parcelada, por conta do limite baixo para saques em caixas eletrônicos, e viajado para Nova Iorque na ocasião para levar as notas a ele. Na cidade, Lourena encontrou o filho, que acompanhava Bolsonaro no evento da ONU, e repassou o valor a ele. A informação foi passada à Polícia Federal em depoimentos nos últimos meses e reforçada na oitiva desta segunda, 18, criada para buscar esclarecimentos sobre a nova joia descoberta nos estados, unidos por policiais federais. Apesar dos pedidos desesperados de asilo político feitos por lideranças do bolsonarismo, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Hamilton Mourão, e do alinhamento do presidente argentino, Javier Milley com a extrema-direita brasileira. O governo da Argentina atendeu ao pedido do Ministério das Relações Exteriores do governo Lula. Na noite desta quarta-feira, 19, a Argentina enviou uma lista com os nomes de brasileiros acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e que estão foragidos no país. A lista inclui cerca de 60 bolsonaristas que tinham prisão decretada ou que descumpriram medidas cautelares e fugiram para a Argentina, sem passar pelos controles de fronteira. Segundo o governo argentino, dez desses golpistas já teriam deixado o país e fugido para outros territórios. Em resposta a um pedido da Polícia Federal, o governo brasileiro havia enviado à Argentina uma lista com os nomes e documentos de 143 pessoas condenadas pelos atos golpistas, solicitando que as autoridades argentinas especificassem quais delas estavam em solo argentino. Com a lista em mãos, o governo Lula agora encaminhará os nomes ao Supremo Tribunal Federal, que preparará os pedidos de extradição a serem enviados à Justiça Argentina. Glaubi Braga botou para lascar, colocou os caras para correr. Se liguem na piaba braba. E o que disse o Eduardo? Estou com o Peno da Cobra. Peno da Cobra dizendo assim, pô, coitado da Cobra, tem que ficar com ela junto. Mas ela saiu 48 horas depois da sala ou da cela e os policiais ou quem cuidava riram. Riram por quê? Porque não tinha cobra. Entendeu? Riram por quê? Porque não tinha cobra. Jogada psicológica. Esse deputado que acabou de subir na tribuna, defendendo essa posição do deputado Eduardo Bolsonaro, é ser da mesma laia dele. O senhor está sim defendendo. Tortura na ditadura. Subiu aquela tribuna para falar que a utilização de uma cobra ou da ideia de uma cobra no momento de uma tortura, tinha sido para ter um efeito psicológico. E que aqueles que praticaram essa tortura, viram no final da tortura realizada. Só deveria ter vergonha. Como deputado Eduardo Bolsonaro, esse não tem mais vergonha. Só vale a pena para esse rapaz um bom conselho de ética com a responsabilização pelos seus atos. Se bolsonarista está pensando que vai vir para esse plenário, subir a essa tribuna para naturalizar a tortura, está muito enganado. Porque, deputado Nécio, o senhor é no mínimo, no mínimo, no mínimo, um daqueles bolsonaristas que merece a lata de lixo da história. Saiba, olha deputado, olha deputado, a minha boca, eu não sujo falando o seu nome. E no dia que eu tiver medo de uma porcaria como você, eu não mais estarei exercendo o papel de deputado federal. Estou aqui nessa tribuna e vou descer daqui e votar ali naquele microfone. Não tenho medo do senhor, não tenho medo de Eduardo Bolsonaro, não tenho medo de miliciano, nem de defensor de miliciano e de torturador. É isso que vocês são, Eduardo Bolsonaro, o deputado Nécio, a família relacionada ao...